É isso aí galera, tô com mais um serviço aqui, no caso aqui um câmbio de uma HR-5 Macha, ouvi barulho e eu achei que fosse barulho e acabei de rolamento, inclusive acabei identificando aí, desmontei aqui, nota como é que tá aí as esferas totalmente pra baixo, porque a gaiola aí das esferas acabou estourando, ok? Então tá fazendo barulho de rolamento, identifiquei aí o problema aí, rolamento, né, traseira aí interno do câmbio inferior, né, que também temos outros aqui, mas tá perfeito. Quem não conhece, isso aqui é a roda fônica, é como se fosse uma roda fônica, né, o sem fim na casa aqui do velocímetro velocidade, mas não é o caso aí galera, a ideia era mais falar do rolamento aí mesmo, Tirei a parte de trás aí do câmbio, né, e tá aqui inclusive o restante da gaiolinha aí, das esferas, do rolamento que vai aqui na parte de trás do câmbio 5 Macha da HR, ok? É isso aí, um pouco mais do nosso trabalho, botou o Sprint aí no grau pra montar, né, é isso aí, segunda-feira, bastante trabalho graças a Deus, né galera? E é isso aí, um pouco do nosso trabalho, né, aqui já em linha de montagem daquele motor da Sprint aqui, né, ok? Estamos montando aí, Kame aí agora no instante, tá destravando a porca aqui, ó galera, tem uma amassadinha aqui pra não rodar a porca aí, então o Kame tá destravando aí com função, né Kame? É assim mesmo. Ok? E depois vai pegar uma soquete ali, ai, deixa eu ver que soquete aí, acho que 34 aí, ou 33, né, o soquete. Aí vai soltar com a pneu mágica aí, e vou mostrar um pouco aí do nosso trabalho, muito barulho mesmo. Segura um pouquinho aí, só um pouquinho, só, Bento. Aqui o rolamento também da HR, ó, tá meio roçando, rolamento do volante, não é o barulho, mas ela já vai substituir, né? Embreagem ainda, né, o recomendado era trocar, mas o cliente tá meio apertado e não vai fazer a substituição, ok? E aí galera, como é que tamo? E aí, patrão. Todo vapor? Todo vapor. Nós tamo aqui, vamos passar uma outra dica, né? Tamo aqui com uma carcaça de Iveco 35S14, a galera já lubrificou o garfo, já desmontou isso aqui, lubrificou o garfo aí, passou uma graxa e vai a embreagem ficar molinha, não é isso? No grau. No grau, né? Aqui tamo com uma embreagem, né? No caso, o cliente é por embreagem recondicionada, né? Volante sempre retificado aí, num grau, né, essa retífica. Vamos tá substituindo o rolamento aí do volante, ó. Esse aqui já tá também meio estranho. Aqui tá o kit de embreagem, né? A galera não conhece aí, Frysley, não tá mostrando não. É Frysley. Aí não ajuda muito na imagem, né? Mas é da marca Frysley. Ok? Não? Tudo recondicionado isso aqui, né? Na carcaça valeu, né? A ideia não é justificar a máquina, mas a embreagem é condicionada. Lembrando que tem esses riscos, né, de refrigeração. Refrigerado. E é isso aí. Vou mostrar ainda a HR lá, sem o câmbio desmontado lá, que é o problema. Ok, Kame? Pode trocar, né, Rob? O rolamento. Por favor, substitua o rolamento, ok? É isso aí. Equipe, mostra a todo o vapor aí, né? Vamos aí seguindo com o nosso trabalho. Olha, essa Iveca aqui já tá farinizando, que é justamente a da embreagem, né? Tamo substituindo aí, da Iveca, ó. Aí, ó. Galera, isso aí é um pouco do nosso trabalho, nosso dia a dia aí. Ok? O rolante já tá sem. O câmbio tá pendurado aí, ó. Não dá pra ver muito bem na imagem, mas ele tá pendurado aí, ok? E é isso aí. Cama todo vapor. E essa aqui é a HR aí, que... Tá com o problema no rolamento do câmbio. Ok, cliente? Aguardando aí, né? Vou melhorando a imagem. Vou mostrar aqui, né? A embreagem aí, né? Ainda tem a parte aí de refrigeração, dá pra rodar. Recomendado é sempre trocar, né, galera? Ainda tem. Esse lá tá um pouco melhor. Né? A embreagem aí. Ok? Mas o problema é barulho. Nós estamos aqui pra resolver o problema do barulho. Mostrando aí que tá sem o câmbio, né? É isso aí. Essa é a HR lá do barulho. Começamos o vídeo. Barulho no rolamento do câmbio. Ok? É isso aí. HR aí. Né? Eu gosto dessas HR aí, 2008 até 2012. Né? Top. E é isso aí. Estamos com muito trabalho. Cliente aí aguardando. Né? Vamos resolver esse problema ainda hoje, pra ele sair trabalhando hoje e contente. E é isso aí. Mais uma Iveco aqui. Né? Top também. Acho bonito. Essas Iveco vermelhas. Né? Tá no grau. Né? Também já tá fazendo o serviço. Já tá finalizando aí. Né? E estamos mais resolvendo. Problema elétrico aí. Ok, galera? Dessa Iveco. Essa outra Iveco aqui. Manutenção, troca de coxinho do motor. Né? É isso aí. É um pouco do nosso trabalho aí, galera. É isso aí. Né? Trocando coxinho do motor. Mais mexendo no freio. Aqui também, lona do freio de mão. Estamos substituindo o rolamento. E também aí, olha as lonas aí, como é que tá, ó. Tudo trincada aí, rachada. Lona do freio de mão, galera conhece aí. Não aguenta muito essas lonas. Então, é isso aí. Ok? Vamos tá substituindo a lona também aqui. Aqui tá toda rachada. É isso aí. Um pouco do nosso trabalho. E aí, Japa? Como é que tamo? Tudo uma maravilha. Todo vapor? Todo vapor. Dando grau aqui no carro do Carlos, né? Sim. É, esse carro aqui nós já fez aí, tava soprando um bico, injetou um. A galera que acompanha no canal no YouTube aí, já resolvemos aquele negócio da ruela, né? Deu um trabalho, né, Japa? Sim, sim. Que nós montamos correto, teve que fazer assentamento e resolvemos o problema aí, graças a Deus aí, né? Agora tá novo. É isso aí. É, substituir uma mangueira de trás do radiador, né? Do cabeçote, né? Uma que vai lá bem atrás, galera. Era muito ruim de substituir, né, Japa? Sim. Mas já trocou, né? Sim. E é isso aí. Tamo a todo vapor aí, né? Tirar do zoom. Ok? Aqui também, Japa, o cliente pediu aí pra apagar a luz da pastilha de freio, ok? Sim, pode fazer o jump, né? É, fazer o jump. Ah, foi trocado também esticador e correia, Japa? Cadê? Correr, esticador. Vamos ver se nós conseguimos mostrar aqui no vídeo, né? O estado aí do esticador, né, Japa? Vou vir um pouquinho pra sombra aqui, pode ser? Pode. Aqui, ó. Galera, aqui, ó. Já tava pegando o correia ali, né? Mas o maior problema aqui... Você consegue segurar um pouquinho só, Japa, Paulinha? Tá, ele? Isso. Vamos mostrar aqui que tem um plastiquinho aqui, branquinho, ó. Não sei se a galera consegue pegar aí, né? Tem um plastiquinho aí. E ele vai até aqui em volta, vai o plastiquinho. Nós temos que pegar um vídeo mostrando. E aqui já não tem mais plástico, tá? A cacaça de alumínio com alumínio direto. Aí fica trabalhando o esticador torto, né? E fica pegando a correia. Vamos mostrar a correia aqui, ó. Japa, ó. A correia, né? Só pega aqui e não pega 100% no rolamento, né? Aí é um problema aí que dá aí, né? Nesse carro aí. Tá atento aí quando substituir a correia. Fica atento aí, né, Japa? Sim. O esticador, né? O desgaste. Pra ver a diferença de altura. É, diferença de altura, empenamento. Ó, conseguiram ver aí, galera? É isso aí, Japa. Deu pra pegar assim. Acho que a galera vai conseguir ver. Na imagem é muito difícil, mas deu pra pegar. Aqui tá mais baixo e aqui tá mais alto, né? Sim. Empenado mesmo aí. Fica torto o esticador. E você vai pôr uma correia nova e vai ter problema aí antecipadamente, ok? A durabilidade não vai ser a mesma. Com certeza, né, Japa? Com certeza. Bem danificada aí já, né? Aí, ó, galera. Porque já tava rodando de lado aí, né? Sim. Já tá até saindo fora aí. É isso aí. E ele pega só um pedacinho, né? É, só fica faltando pegar a correia 100%. Pode correr o risco de pular a correia pra fora. Sim. E aí tá o Kame já com o rolamento na mão da HR, né? É isso aí, Kame. Galera que acompanha aí, tá acompanhando o vídeo, né? Tá aí o rolamento. O Kame tirou. O Kame, eu peço que você lave pra mim pra eu ir ali buscar esse rolamento urgente, ok? Talvez eu até tenha esse rolamento aí, tá ok? Vamos nessa. É isso aí, Kame. É isso aí, Japa. Todo vapor aí tá... No caso, agora você tá reparando o chicote. O chicote com duíte, né? Colocando com duíte aí que tava os fios bem expostos. Já vejo, noto aqui que os fios já não tá mais expostos. Aqui você colocou um com duíte novo, ó. Dá pra ver. É isso aí, Japa. Meus parabéns. Tava dando grau aqui também. Já nota, ó. Conduíte novo. Gente que deve estar acompanhando aí no canal no YouTube, ó. Conduíte novo aí, ó. Bem fixadinho aí. E no lado certo que ele tava aqui, eu fui pra posição correta. Ah, então quer dizer que o chicote tava passando por aqui por baixo? Tava passando por aqui. Nossa, totalmente errado. Então, Japa aí, basicamente, teve que desconectar aqui. Soltar a mangueira pra repassar direitinho aí no chicote aí do veículo. Pra o cliente não ter problema, né, Japa? Certo. E aí, Eraldo? Como é que tamo, garotão? Todo vapor? É isso aí, equipe monstra. É isso aí, galera. Ó, o Nico. O Nico não saiu ainda no vídeo. E aí, Nico? Dá um joinha aí. Nico, como é que tamo, Nico? Troca do coxinho do motor, troca da lona, do freio de mão, troca do rolamento, traseiro. O que mais? Bastante coisa aqui. Bastante coisa. Ah, o reservatório também. Trocar o reservatório, ok? Já tá um vídeo estendido, né? Mostrando um pouco o meu trabalho. Ainda tem mais serviço. Vou puxar aqui um serviço aqui, um cliente que tá aguardando aqui, né, ser atendido. Opa, jóia, tudo bem? É isso aí, galera. Vai sair no canal no YouTube, hein? Se inscreve lá, Alemão. Bom, tô com um cliente aqui, né, de Santos, com uma Iveco 70C17, né? O Japa... Será que já esfriou, Japa? Eu já fiz o teste. Ele já ligou a eletromagnética. Você consegue girar com a mão, sim. Consegue girar o compressor com a mão? É o peso só do compressor, mas não tá travado, não. Ok. Tá vendo ali, galera? Ali é onde é a polia do compressor do ar-condicionado, né? Quebrou a correia, né? E o cliente veio aqui de Santos pra trocar essa correia com a gente do ar-condicionado. A gente vai substituir. Obrigado, Japa! E primeiro a gente faz um teste aí, né, pra ver se o compressor não travou. Pra não pôr desmontar tudo como a correia aí no ar-condicionado e ter problema aí, né? 70C17 aí, top, né? Guinch, plataforma. Opa, monta aquele volante da embreagem. Isso, pode montar aquela embreagem lá, urgente, pra não liberar aquele carro hoje. Limpinho, só pra montar aí, ó. Já pra montar. Pra montar no caminho do lixo. É, isso aqui vai pra sucata. Mais um, pra sucata. E vamos arrumar esse rolamento, gente, né? Lá eu vou pedir pra um rapaz aqui. Eu acho que esse aqui é outro menino pra tirar aí o seu radiador, ok? Pra desmontar. Vamos nessa aqui. Vamos parar mais um vídeo pra nós seguir em frente aí com o nosso trabalho. Valeu, galera do canal do YouTube. Forte abraço. Segue aí nossos vídeos, um pouco do nosso trabalho. Segunda-feira aí, todo vapor. Tchau. Tchau. Tchau.